Já nascemos na desordem, são crianças robotizadas, eles sabem que não podem impedir nossa caminhada. Os pobres aqui sofrem, são bandidos robobos e nem maquina, segue nossa nova ordem, outra classe abastada. Caso multi-fala, mantioca é pá, intervenção nada, eles também mamabá. Caso da KPM, escândalo, delfim, lembra das polonetas, o PT nem tava aqui. Vejo você babaca pedindo intervenção, dizendo que tá cansado de tanta corrupção. Volta pra escola, deixa de ser vacilão, a Rio Niterói garante os 10 petrolão. Superfaturamento e não só na ponte, onde você vê uma, a história diz é 11. Fraude do farelo, bolonetas, delfim, beatifica e pega a célula de uma S. Capitalismo selvagem, ditadura ótima, desviar 200 milhões. A farra da mandioca, CPI, gavetada, no caso Lute fala, seu militar mandava, mesmo assim não fez nada. Desde o descobrimento, o Brasilzinho usupado, quantas vezes o Banco do Brasil foi inaugurado. Ah, diz aí, diz pra mim, quantas vezes. Lembra da Light, que bela manobra, comprar uma empresa que já era nossa. 30 bi em empréstimo, uma empresa falida. 40 bi na usina atômica não construída, dinheiro pra alimentar as famílias nordestina. Enriqueceram coronéis, nunca distribuída. Você que fala merda do Bolsa Família, defendendo os ladrões de Galeão e Cubicá. Já nascemos na desordem, são crianças robotizadas. Eles sabem que não podem impedir nossa caminhada. Os pobres aqui sofrem, são bandidos ou bobina e maquinada. Segue essa nova ordem, contra a classe abastada. Até quando aceitar, ficar no chão, abaixar a cabeça para os portos da nação. Levante a cabeça e diga não, a força que vem do povo é que move essa nação. Acorda agora e vê esse teste do ilusão. Chega de caixa dois, engano corrupção. Chega de aplaudir os mitos da televisão. Pagar com suor sagrado esse bando de safado. Depois de eleito só enchem o próprio rabo. Foda-se a justiça da justiça presidente. Quem constrói a riqueza desse país é a gente. Nos palanques, YouTubes, televisões. Eles fazem jogo sujo e vendem enganações. Enquanto você reclama assistindo o jornal. Eles limpam o seu bolso do planalto central. Tiram seu direito, levam sua sanidade. Saúde já levará tempos na maldade. Enquanto você reclama, assiste e sonhar. As grades da vergonha, sentado da podona. Eles roubam seu cérebro, te deixam em coma. Te levam no automático, trabalham como cama. Como peça descartável, roubam sua virtude. Extrupam seus direitos, a TV te ilude. Aprovam leis que exploram e em nada favorece. O pobre operário que trabalha e padece. Até quando aceitar, fica no chão. Abaixar a cabeça para os porcos da nação. Até quando aceitar, fica no chão. Abaixar a cabeça para os porcos da nação. Até quando aceitar, fica no chão. Cão no chão.